Fala galera aqui Ken, falo vagabos, mano, nos trazendo mais vídeo para vocês de Rocket League e Yojiguri Seda Mano, eu vou abrir algumas caixinhas aí, eu vou abrir na verdade a caixinha do Player's Choice, né, aquela que tem PCC E eu vou abrir também a caixa 4, mano, que é essa que vem a zomba, eu tô tipo em busca, digamos, que esse Crit Open vai ser em busca da zomba branca Qual a probabilidade disso acontecer? Muito, muito pouca, né, mas, né, vai saber, vai saber, mano Então, tipo assim, ó, eu vou abrir 5 caixas 4, que são as caixas que vem a zomba, se eu não estou enganado, acho que é, né Ó, nem mostra, deixa eu ver, deixa eu ver, é a caixa 4, isso aí É, tem um lado bom, a caixa 4 eu posso ganhar roda pintada, né, posso ganhar espirales pintada, FSL pintada Ou que tênis ESR, infelizmente, não tem pintado, uma coisa legal da Psyonix, que podia ser botar escarrinho pintado, ia ser muito maroto Deixa eu ver, é, zomba, deixa eu ver a player choice, como é que é Create player choice, deixa eu ver É, 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 essa aqui tem uma vantagem e uma desvantagem A vantagem é que, por exemplo, eu posso ganhar uma Voltaic pintada, né, que também é muito bonita Pena que também é pouca chance, mas, tipo, eu não posso ganhar nenhum carrinho pintado Tipo, o Domino GT não tem pintado, nem o Breakout Type S, nem o Octane Eu posso ganhar também um Mr. Ridical, né, mano Nossa, imagina, se isso acontecer eu ia ficar muito feliz Então vamos lá, vamos começar Eu acho que eu vou começar, tipo, fazendo assim, ó Vou abrir duas, quatro, duas player choice, duas, quatro, duas player Aí uma de cada depois, beleza? Então, vamos começar aqui por duas Create Champion, quatro, mano Vamos lá, eu tenho seis caixinhas, vou abrir cinco neste vídeo e cinco da outra Vamos lá, Uziki e ES, mano, meu inventário tá indo como? Tá indo lá pro Valo, mano Eu tenho que ganhar algum item bom nesse vídeo aqui, vamos ver Vamos ver Vamos ver o que que vem Nada, nada Nossa, olha a zomba aí Olha a zomba ali Tá, Breakout e Distortion Eu acho que, tipo, depois desse vídeo vai dar pra fazer algum Trade Up, mano Quase certeza Esse decalque é bonitinho, né? Distortion é sempre bonitinho Mas não vale a pena ganhar, eu acho Tipo, essa caixa não vale mais nada os itens praticamente Vamos lá abrir mais uma? Uziki Yes, Uziki Vamos ver, a gente pode ter só tirar um Black Market, né? Seria muita caga... Nossa, passou uns cinco importados seguidos aí Deixa eu ver... Meu Deus do céu Meu Deus É tudo iludição, mano Isso aqui é tudo ilusão, tá ligado? Tá precisando do que você fala Ó, vamos meter um Black Market embaixo Do item que o Vagabres vai ganhar Porque é pra eludir ele Pra eludir O Batmobile tem que dar sorte, mano Tem que dar sorte Esse é o carrinho da sorte, pra falar a real Esse carrinho tem que dar sorte Vamos lá abrir agora duas Players Choice Que tem muito Distortion Essa caixa só tem Distortion praticamente A chance de vir um Distortion é muito grande Vamos abrir duas caixinhas Yes Vamos lá Começou o Domino GT Passou ali pra nós Passou os dois BMs BMs também é sempre bom ganhar, né? Imagina ganhar um Hitway Ganhar um Bubbly Que acho que é o que mais... Não, um Bubbly É O que tem ZSR Tá, tá Tá valendo, mano É importado, dá pra trocar depois, né? Se eu tiver itens pra trocar Pena que não vem pintado, né? Como eu falei Esse carrinho pintado seria muito maroto Porque os carros pintados começaram a vir depois, né? Dessa caixa Se eu não estou enganado Vamos lá abrir mais uma, então Dessa Great Players Choice Vamos lá, vamos lá Nossa, mano Eu tô louco Vamos lá Imagina Eu sei que sempre que eu venho Eu tenho pintado Dá uma travadinha antes Então Se não der uma travadinha... Não Cobra, mano X-Devil MK2 Cobra Vamos ver esse decalque como é que é Eu acho que esse decalque é o menos usado Usurjado O menos usado no jogo inteiro, mano Cara Esse aqui não é bonitinho, não Ele é meio aleatório, né? Tipo, tem Chamas, aí tem tipo uma caveira Aí tem uma cobra no meio Muito aleatório Tá, abrimos quatro caixas Não vem nada... É, aqui tipo Praticamente não vai vir nada de bom A única coisa é vir uma zombinha Uma roda pintada, sei lá Vamos abrir agora mais duas Caixas quatro Não, agora vamos começar a revezar Uma de cada, uma de cada Abrimos quatro Agora vamos abrir mais uma aqui Champions quatro, mano Nossa, uma zombinha pintada Ia ser muito bom FSL também Espirales também Curto muito espirales Vamos lá Usei aqui Yes Vamos ver, vamos ver, vamos ver Fechei os olhos Mas fechei, fechei Não sei Tô sentindo coisa boa aqui Nessa caixa aqui, mano Sei lá porque fechei o olho também Abrir Meu Deus Só rodeado de bosta Só bosta Sorte é o caramba Só bosta ao redor Mano do céu Tá Hot short High tech Certificado Agora vamos aqui pra Flare choice Vamos lá, vamos lá Já foi cinco caixas, mano Cinco caixas Eu despertei cinco keys Praticamente Vamos lá mais uma É, que esse vídeo É só pra arriscar É arriscar uma Uma roda pintada Yes Foi Vamos ver, vamos ver Passou umas zombas Padrão Logicamente BM, BM Opa BM, outro BM Meu Deus Meu Deus Não, não, não Domino GT Masked Vamos ver como é que é esse decalque Vamos ver É É Pena que é raro, né Porque Aí só trola a nós Tá, não, não vamos fazer Tá, foi seis caixinhas Seis caixinhas Ai, meu Deus Vamos abrir de novo a player choice Vamos fazer uma sequência de dois Um, dois Seis, sete O que eu tô falando, mano O que eu tô falando Doze key E essa Foi seis caixinhas Essa é a sétima Isso, essa é a sétima caixa, mano Onde é que tem no mesquiz Não sei Tá indo lá pro poço Lá pro vaso Porque eu não tô ganhando nada Não, canão Não Não, não Isso é muito azar Meu Deus do céu Meu Deus Vamos abrir de novo isso aqui Calma Foi cinco já dessa? Calma Eu abrir sete caixas Não, foi quatro Se eu abrir mais uma Eu vou ter que abrir as outras duas De caixa quatro Vamos lá nessa Vamos de novo nessa Vamos lá Meu Deus Não caiu em cima Meu Deus Que eu não tô crendo Numa possibilidade Simultaneamente dessas Vamos lá BM Não BM Distortion A chance de me distorcer Nessa caixa É muito grande Agora ganhei do Takumi 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 RXT Faz tempo que eu não uso esse carrinho Massa, massa Tá, agora vamos Para as duas últimas caixas Duas caixas Quatro Foi 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 O que eu tô falando, mano Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Podia vir um item pintado Qualquer item pintado Eu queria que isso acontecesse Com o BM antes, mano Meu Deus, mano Última caixa Última caixa, manos O que será que vem? Eu acho que não vai vir nada demais Falar a real Vamos lá Yes Ó, dois kilowatts Padrão Vamos ver Vamos ver que vai cair Nosso vídeo de Em busca da zomba branca Acho que não É, não deu muito certo Gizmo main streak É, manos Não foi dessa vez Não deu pra fazer nem um trade up Também O nosso vídeozinho aqui De abrindo caixas Em busca da zomba branca O que não passou nem um pouquinho perto Nenhuma zomba Consegui ganhar Ganhei literalmente Nada Ganhei o que O que tem de ZSR Foi o melhor item Que eu ganhei Na script opening Ou seja É muito arriscado fazer isso Eu arrisquei aqui Só pra fazer um vídeozinho Pra ver Vai saber Uma volta que pintada Também será uma coisa boa Mas, enfim Não ganhei praticamente nada Fiquei em cima do BM Mano Que raiva Isso acontece direto comigo E é isso, galera O Batmóvel Não deu muita sorte não E é isso Espero que vocês tenham gostado do videozinho Não se esqueça de deixar o like Se você gostou Desse videozinho Maravilhoso, galera E é isso, mano Nos vemos no próximo vídeo E é aquele abraço, galera Valeu E eu fui E é isso, galera